Olá galerinha do canal Casal Chiquetinho Eu sou o Torre, eu sou o Zach Viemos aqui hoje fazer mais um joguinho de casal Pra você fazer com amigos, com sua amada, seu amado Roda a vinheta! Nessa brincadeira, você vai precisar de uma jarra com água Um copo? Um celular, onde você vai estar aqui fazendo a cronometagem Você vai contar um minuto Um minuto, não sei se dá pra pegar Um minuto desse tempo aqui Contagem regressiva Pra fazer a pessoa rir É isso aí Vai colocar água na boca Vai ficar olhando um pro outro Quando eu colocar água na boca, ele vai tentar me fazer rir em um minuto Se ele conseguir, eu vou cuspir a água e ele vai ganhar, né? Vai ser um minuto pra cá Quem cuspir a água, tem um minuto pra fazer o gol Quem se mantém sério, ganha Lembrando que o jogo, já tem uns jogos aí que tá um a um, né? Teve o jogo do Xambi Bunny Você ganhou e eu ganhei de algodão E ela ganhou de algodão Lavada Então vamos lá, né, galera? Vamos pro que interessa, pra esse jogo Vamos pro que interessa, pra esse jogo É uma música muito legal Eu vou ver se eu preciso cantar pra mim Mas eu vou cantar Um, dois, três 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 Uma, dois, dois Uma, dois, três 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 Boa Fui brincar demais, perdi essa Uma, dois, três Uma, dois, três Uma, dois, três Ah, dois, três Não, 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 não. Tchau, tchau. Não tem problema, mamãe O que tem a minha vida? Ele não tem um pisote, né A minha vida Abre para mim A nossa não riu A minha vida Olha o que tem a minha vida Ah, não Beber água sem vontade é ruim também. Agora é minha vez. Agora é minha vez. Agora é minha vez. Agora é minha vez. Agora vai. Agora tem que ir. Eu não sei o que falar. Eu só sei que nada sei. E que a gente já apareceu. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Amorreba. 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 Eu quero ver. Eu quero ver. Não vou ver. Tá bom. Não vou ver. É por. Vrava. 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 voltamos um pouco e voltamos depois olá galerinha voltamos eu quase morri mas tudo bem sério mesmo eu segurei o riso pra não rir, pra não dar uma azadinha de rir só que acabei aguentando e quando eu cuspei água outra quantidade de água e acabei engolindo eu engasguei com a própria água que estava na minha boca e o ar sumiu mesmo eu quase morro aqui não mas eu já voltei aqui e ainda tá tudo bem não morri não graças a Deus né mas eu quase morro ainda tô mal mesmo eu consegui eu tive esse né espetacular isso eu consegui engasgar com minha própria água que estava na boca quase morro o ar sumiu e o pior que ele caiu ele caiu quando eu vi a água fazendo uá 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 a minha cara ele caiu o problema é o seguinte ele caiu e eu tava dizendo chamar ele pra me ajudar que eu não tava com ar entendeu ele não tava entendeu então eu tava aqui rindo eu realmente eu fui rir mas acabei engasgando tá vou tentar fazer ele rir só dessa vez mas eu acho que ele ganhou viu eu acho que ele ganhou eu acho que ele ganhou um 2 2 u projected e 그다음 2 Não diz, peregras, já com meus olhos. Vá me? Há. Vá me? Vá me? Vá me? Vá me? Aaaaah! Ah! Vá me? E? Ai, não, não é? Ai, não morre Acho que eu perdi Perdi, uhuh, perdi Agora, 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 tudo bem É, perdi, já é mais nada Eu perdi! 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 Que horror! Ai, você tem graça Eu perdi! Eu perdi! Tô bobo! Ai, não queria água na cara? Não queria água na cara? Meu irmão está vazinho, pô! Está vazinho, pô! Então você não ganhou, porque você jogou água em mim! Era pra engolir água, era pra jogar em mim! É, gente, meio roubando, mas ele ganhou, tá? Então, dois a um, porque eu ganhei do algodão, ele ganhou do marshmallow, e eu ganhei, e ele ganhou essa! Ganhou e quase me matou, né? Falgada! Tá, mas tudo bem! Eu pensei que tinha pouquinha água, tinha muita! Ele me deu um banho, porque eu tô toda molhada! Mas tá bom, galerinha, é isso aí! Curta o nosso vídeo, dê um legalzinho aí no nosso like, compartilhe, se inscreva, ajude a gente a crescer, tá bom? Um beijo grande, galera, até a próxima, até a próxima brincadeira, próximo diálogo com vocês, tá bom? Tchau, tchau! Valeu, galera!